Oi pessoal voltei de novo antes que o caminhão chegue já com as coisas eu vou ter que arrumar um lugar para coisas aqui né para colocar as coisas que eu fui comprado agora por baixo e essas tudo por cima né ainda tem coisas no armário depois eu mostro que não deu para colocar assim aí começa o galo cantar são que três da tarde eu acho o plano do domingão tem que escutar isso bom vamos lá então vou mostrar aqui então tem coisas que já tá aberta tá é que não usamos tudo e certo que nós compramos milho tem duas ainda de milho aqui duas latas de milho o que eu não comprei lá pessoal é porque eu já tenho então não tem necessidade de comprar tá eu vou mostrar para vocês tudo o produto limpeza é eu não vou mostrar aqui não vou lá leva no banheiro eita o gato mimiminho novo esse gato me ama gente ele puxa o celular da minha mão que ele quer assistir eu assino hoje e ele modela minha mão porque queria assistir e não é a primeira vez não tem um canal aí até que eu comentei comentei que até o gato assim o sol sol e aí oi e agora não quer nem saber mas vamos lá gente mostrar aqui o que sobrou no mês passado é temos até os penteiros vou mostrar essa vez a gelatina tem todas aquelas ainda porque eu não fiz mais nada de recebido de gelatina e agora eu vou fazer né porque tem bastante creme de leite condensado pelo menos que eu peguei lá no quarto porque tem as duas ainda só que eu lembrei de leite condensado porque eu falei aqui é mais coisa na verdade tem mais ainda dentro do armário do lado guarda-roupa mas não vou mexer não bom então vou mostrar o que tem aqui eu acho que é isso aqui é bom tem ainda também aqui ó um saco de farinha que eu abri e coloquei não usei tá eu vou mostrar aqui e também tem na lata ali bom pessoal ó esse mês sobrou um saco de arroz e nós compramos só dois né aí a farinha é esse saco aqui de açúcar mas nós compramos três também o mês passado né o macarrão espaguete tem queijo ralar também guardado o vinagre que é um pela metade que eu já vou pôr ali por aí aquele vinagre eu tô usando para limpar ali mas eu comprei também um outro negócio para limpar ali e esse vinagre essa daqui que o Matheus comprou para mim fazer o bolho eu não gostei aí eu fui e comprei duas dessa de flocão esse restinho de farinha que ele nem lembrou de pegar farinha temperada os dois leite condensado ó quatro creme de leite esses três temperos assim eu não uso eu não gosto mas quando eu faço tempero em casa né com água e cebola eu coloco um pouquinho porque ele tem sal de feijão junto aí fica até fica gostoso ó de feijão tem dois quilos dois três quatro cinco de feijão e aí compramos só mais dois quilos né olha o sal e ali é sal grosso aqui ó os dois milho e essa ervilha gente aqui ninguém tem quase com a minha ervilha viu eu não gosto deixa eu ir pôr no pra cá esse aqui né que eu comprei agora esses dias mas é sobrado porque eu ainda não fiz tenho que fazer viu e eu devia ter comprado leite em pó mas eu comprei eu tenho uma caixinha ainda de leite comprei mais o fermento essas duas mas tomate as servinhas que eu tenho que comprar soja que eu adoro comer salada de soja com ela essa tapioca esse aqui é polvilho amido de milho né maisena açúcar refinado três e esse chantilly que foi acho que dois e meio que eu comprei que eu ia fazer lá o bolo de comemoração e não fiz é esse negócio aqui é essência de baumilha daí eu fui lá no quarto e achei esse aqui acho que dois e meio que nós compramos e esse também os dois foi dois e meio que foi comprado é muito gostoso esse daqui é o que tá aqui ó também tem aqui ó e ainda tem o cacau 70% que o Matheus comprou outro dia e fica lá no quarto porque ele é muito forte e tem essa caixinha de leite ó tem três óleo então não precisamos comprar aqui é chá de... é um de camomilho e um é de erva doce tem esse de hortelã esse daqui que eu vou ver se eu compro mais depois é que a lojinha tava fechando na hora que nós fomos lá aqui também é amido de milho eu preciso até lavar isso aqui ó tá feio coco ralado até que eu gostei desse coco ralado que eu comprei aqui ele é bem grosso aí tem ainda ó duas de coco uma de laranja chocolate abacaxi e o de limão fiz esses dias o de churros mais um de chocolate aqui tem orégano tem folha de guaco eduguete noz moscada chamate alecrim papa picante colorau eu achei que não tinha mais colorau esse aqui é um sal grosso aí que eu nem sei direito o que que é esse chá aqui eu também não sei se for dobrado eu não vou desdobrar olha eu comprei duas vezes daqui travo né ó tem ainda aqui ó tá tudo cheio esse aqui tá mais ou menos esse aqui tá acabando esse aqui eu não comprei esqueci que é o o senhor e tá sem o nome eu tinha marcado curry aí o tempero baiano a gente esqueci ah alecrim orégano edu pego pega marido esqueci o nome folha de louro e aqui eu coloco ai senhor sazão aí tem também cominho mas olha aqui o cominho onde é que ele se encontra aqui é pimenta né pimenta do reino esse aqui é canela e esse aqui é um tempero que tem ali que é pra carne e tudo mais tá olha eu subi na cadeira né porque eu sou a mãe aqui ó é desse tempero aqui é pra carne e tudo aí tem canjica aqui não tem mais nada tem esse restinho de macarrão tem farinha de mandioca um fubá esse aqui é tempero baiano que eu coloco tudo aqui é isso aqui é tipo um pudim o resto é tudo gelatina sem contato na sacola aqui é canela também e aqui é esses daqui aqui mais canela e aqui eu não milho de pipoca vou fazer vou ter que depois dar um jeito aqui pra resolver o que eu vou fazer mas eu dou vou conseguir ai deixa eu ver aqui embaixo a minha garrafa de café onde é que tá como a pessoa comprou ele é difícil de abrir gente nossa não trabalha aqui é um arroz que tem bichinho arroz sobrou também ó um sorte porque vocês vão ver o valor que tá o café lá pelo amor de deus aqui é fubá também que eu faço pros cachorros aqui também tem um monte de gelatina ó monte de gelatina sem sabor e com sabor temperos aqui é fubá flocão né desses de milho também ó farinha de de mandioca ó ó pessoal que eu falei não gosto desse tempero aqui viu aí tem um queijo alado tem sopa e lá no meu quarto também ó pela que não tem sabor tem mais em algum lugar eu gosto desse dessa marca tá não tá focando ó não é dessa zilu aqui não ziliu sei lá tem fermento papão mais gelatina ó vocês vejam mais fermento papão e mais não desse não é só esse mesmo aleluia ali é um arroz que tá mas é bichado é que faz pros cachorros né e esse aqui até hoje não fiz uma farinha com ele ali também tem um um sal com arroz bichado aqui gente é um sal que eu achei que era açúcar e misturei no açúcar foi sal com açúcar aí e eu vou precisar limpar tudo isso antes de guardar a compra e ainda vou ter que subir lá em cima que eu pedi eu acho que eu comentei aqui que eu pedi um deixa eu guardar as coisas ia fechando a armada e colo no celular lá dentro gente é quebra tudo ah peraí mas deixa ela aqui eu pedi pra comprar daquele mesmo que o filho deu de pólo no fogão azul eu lavei ele tá ali e o ventilador tá na frente na gaveta é já chegou ela pegou com a mãe dela dois pra mim tá então é 20 reais derre cada uma compensa gente, vocês viram? ele é bem forte, resistente e aquele vidro é muito grande o meu ali era pequenininho cabia esses guardanapinhos ah eu vou ver se eu compro um outro meio e mais dois assim vai porque paga no pagamento né mas eu vou ver se eu pago agora a semana que vem agora eu também tenho que levar o Samuel aqui em América pra coisar o negócio da cabeça deixa eu mostrar aqui também o que tem mas assim mesmo eu comprei né pra tipo o detergente é pra multiplicar o amaciante também tem um já que eu vou fazer e ai devia ter comprado esse daqui lá tá na promoção 3 por 12 acho que é vamos lá a Ana comprou desinfetante vou mostrar aqui olha ai pessoal ó esse aqui que eu falei que eu só acho que eu sou alérgica deixa eu ver se eu acho o outro ó esse aqui é engraçado mas é o mesmo e eu não espirro tanto né como ah porque esse é 3 em 1 esse não ai eu espirro pra caramba eu tenho que separar aqui desinfetante eu tinha que ter comprado isso não comprei mas agora eu vou ver se eu compro por esses dias esse daqui é aqui pra trás mas ó tem ó os desinfetante tem mais um aqui ó de eucalipto tem aqui ó tem esse esse limpo alumínio esse desinfetante esse ó detergente detergente mais um eu peguei um desse de limão pra aumentar comprei um desse porque daqui só tem o restinho ah tem um cheio aqui desse ó ah esse aqui que é bom ó que é pra eliminar o dor de urina devia ter comprado por causa do meu gato esse daqui eu tenho que terminar de usar ele é muito bom mas é fraquinho ó ó pro restinho eu não termino de usar esse não tá cheio esse tá cheio esse tá mal mesmo esse daqui foi o que eu multipliquei aquela vez ó ainda é esse e esse que eu acho que eu multipliquei não ah não lembro gente pão de maçã que eu acho que eu multipliquei apliquei ah nem lembro mas ó vocês viram tanto que tem ó aqui tem esse só tem higiene papel toalha tá ali ainda vamos lá aqui ó tem mais aqui e mais lá ó ó uma paz de dente duas três essa pequenininha ô senhor essa essa eu preciso trocar esse sabonete que eu comprei desde aqui na loja um real que eu paguei um e vinte e cinco sendo que esse eu pago é o mesmo tanto né eu pago três e pouco nele o sabonete o sabonete que tem mais lá meu filho falou que dá muito bem para fazer com esse o amaciante mas assim mesmo eu comprei o sabonete para fazer porque eu estou pensando em fazer sabonete líquido apesar de lá ó a garrafa ainda tá pela metade lá ó o meu shampoo ainda tem ali e essas coisas eu não preciso ó tem um sabonete ali que tá cheinho e isso daqui eu tenho que dar um jeito de pôr em algum lugar se tá a tela tem esse outro esse aqui também é o x14 que eu jogo no banheiro aqui então não preciso de mais nada ah tá comprei mais um dele daqui também porque o que meu filho pagou nele daqui mas pagou no maior lá e é o da igon não sei é um forte a lixia pesa em pimenta aqui tá querendo morrer bom pessoal agora eu preciso dar um jeito de arrumar isso faz uma chata arrumar tudo isso porque na hora que a compra chegar vai pôr aqui né só que aí eu vou a hora que ela chegar não vão sair lá pra buscar o guardanapo aí eu mostro pra vocês também tá então pessoal é isso aí que sobrou graças a Deus sobrou bastante eu acho que o outro mês vai comprar menos ainda né vai dar pra comprar mais mistura e tudo mais esse mês passou um pouquinho mas aí eu falei pro meu filho não pode deixar eu pago né mas a gente sempre deixa um pouquinho no ticket pra ele comprar alguma coisa na hora que ele tá trabalhando mas dessa vez não deu né eu não lembro o que que foi que a gente comprou não não é que não tinha necessidade né mas eu não lembro agora eu lembro que eu peguei eu acho que tudo que foi comprado foi porque precisava só porque eu pergunto pra ele também né antes de comprar ah tem desinfetante lá fora também ainda viu gente tem um pouquinho de maciante o restinho e os caninhos aqui ó gente mas esse sabão ele limpa demais eu vou fazer mais não vou fazer mais um pouco sim o mesmo tanto aliás porque aí eu ponho um pouco dele com sabão em pó porque como ele tem soda o cheiro dele não fica muito bom não né ó um pouco da maciante aqui tem ainda do verde que eu lavei a casa de novo esses dias aqui eu gosto dessa ó mas não tinha lá só tinha da pequena aí esse 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 continua aqui minha gente não é ferido não tá olha 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 o restinho também tá aqui ainda e tem aqui a maciante também o resto aí eu tenho que pôr os i70 aqui ó eu tenho que pôr pra trás apesar que nós compramos um só não é agora não lembro acho que foi um só que a gente compramos dessa marca é então é pôr pra trás não pôr pra frente é porque tem aqueles pequenininhos lá que lindo aqueles pequenininhos lá e eu acabo usando eles que tá lá dentro eu não posso ficar aqui ó olha a cor olha os dois mãe e filho a narri e o tapojijo e o outro aqui ó o ratatouille deu pra vocês verem gente eles? porque eu não tô dando pra vocês não tá dando pra ver vocês tá dando pra ver aí não dá o outro já vazou olha olha o calor gente tá muito quente muito quente aí eu coloquei aqui porque eu vou lavar porque isso aqui não seca de jeito nenhum aí tem já alguns ali pra lavar ó tem tapete mais alguns ali né e tem roupa aqui pra me encender mas eu vou encender só a hora que eu baixar esse sol porque não dá tem que recolher encender essas roupas era três da manhã bom pessoal beijo beijo no tchau tchau e até já já na hora que chegar a compra e que eu for buscar lá também o Guaraná tá então bora lá eu vou descansar tchau gente